Todo mundo sabe que é importante incluir maçãs na alimentação diária, mas você sabia que cada tipo de maçã tem suas particularidades? Eu sou Leonardo Silveira, falando da River Global, representante no Brasil do Conselho de Exportação de Maçãs dos Estados Unidos. Sabe aquela famosa maçã verde que você encontra nos mercados? É a Granny Smith. Vamos conhecer mais sobre ela? A Granny Smith foi introduzida há cerca de 150 anos por Mary Smith, que descobriu que a maçã era versátil para cozinhar e comer em natura, e foi a maior responsável pela popularidade da maçã. Além de ser a responsável pelo nome, que acabou se popularizando depois como maçã verde. A Granny Smith é conhecida por ter um sabor ácido, ser firme e refrescante. Ela é a maçã para aqueles que amam o sabor vivo e picante. Encontrá-la no mercado não será problema. Sua coloração verde vibrante e consistente é inconfundível. Ela varia entre os tamanhos pequenos e médios, e sua forma pode ser mais arredondada ou ovalada. Como todas as maçãs, a Granny Smith possui múltiplos benefícios para a saúde. Ela é uma excelente fonte de vitamina C, além de ser rica em pectina, uma fibra que ajuda no controle do colesterol e da diabetes. A maçã Granny Smith é normalmente encontrada de agosto a maio, do verão à primavera dos Estados Unidos. Dentre os estados americanos produtores que participam do nosso conselho, a maçã verde é encontrada na Califórnia, Pensilvânia e Virgínia. Como a Granny Smith possui um sabor ácido com um toque doce, ela é excelente para saladas e sobremesas como tortas. Uma boa ideia é fazer uma maçã do amor verde com a Granny Smith e caramelo. Uma mescla ideal do doce com o toque mais azedo dessa maçã. Que tal tentar fazer? Ficou interessado? O US Apple Export Council pode ajudar você e sua empresa a trazer as maçãs americanas para o Brasil. Com nossos serviços, ajudamos sua empresa a criar parcerias de sucesso com os exportadores americanos da Califórnia, Michigan, Nova York, Pensilvânia e Virgínia. Fornecendo contato com os exportadores americanos, marketing de origem, educação de mercado, além do apoio ao importador durante todo o processo de importação e marketing no Brasil. Não hesite em nos contatar para saber mais sobre como trazer as maçãs mais deliciosas do mundo para o Brasil.